E olha, falamos agora sobre problemas que passageiros têm encontrado nos ônibus aqui da cidade. Olha só, é ar-condicionado desligado, portas com defeito, janelas quebradas e até barata, é isso mesmo. Foram mais de 500 denúncias de más condições entre janeiro e novembro desse ano. O letreiro caído e os pneus carecas são só o cartão de visitas. Tem vários ônibus quebrados, os carros em pedaços. Ônibus caído é um pedaço, cara. Pô, o que tu mais vê aí? Na linha 485, a lataria tem buracos. A fiação tá exposta e o elevador para cadeirantes tá quebrado. É nessas condições que a Andréia viaja todo dia. É como se aos poucos o ônibus estivesse despedaçando. Literalmente despedaçando. Olha, esse daqui é o espaço destinado aos cadeirantes, né? O cadeirante chega aqui, ele apoia a cadeira aqui e aí usa um centro de segurança pra se proteger. Só que, olha só a situação. O centro de segurança, gente, ele tá quebrado, né? Não tem centro de segurança na realidade. Aqui também, ó, outro equipamento que tá danificado. Então, na prática, o cadeirante não consegue, né, fazer a viagem em segurança dentro do ônibus. No sábado, a cadeirante Maria da Glória, de 69 anos, morreu ao ser lançada para fora do ônibus, depois que a porta de acessibilidade se abriu em uma curva. Na terça, a mesma coisa aconteceu com o auxiliar de manutenção Charles da Conceição. Depois dos acidentes, a prefeitura anunciou que vai multar em 16 milhões de reais os consórcios Intersul e Transcarioca, que operam as linhas. Acho que a multa é importante, é uma parte punitiva importante, mas nós temos que ter ação que reflita na vida do dia a dia. A Central 1746 da prefeitura já recebeu, esse ano, mais de 5 mil reclamações sobre as más condições dos ônibus. O que o passageiro quer é viajar com dignidade. Pois é, pra quem depende desses ônibus, imagina enfrentar esses problemas todos os dias, realmente, é muito complicado.